Olá meninas, tudo bem? Como prometido, no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês as últimas comprinhas que eu fiz nesses dias Falei com vocês no último vídeo o vlog no qual fui no Mercadão de Badeira com a minha mãe Daí separei pra não ficar tão longo Não são muitas comprinhas, inclusive nessa maquiagem de hoje eu utilizei todos ou quase todos os produtos que eu vou mostrar aqui pra vocês Já pra poder dar uma prévia da minha opinião sobre a performance de cada Bora começar pela lojinha de bijuteria, uma das primeiras do qual eu encontrei Eu não lembro agora o nome dessa loja, até porque na notinha não vem o nome Comprei uma cartelinha de bijus, essas pequenininhas que vocês já sabem que eu adoro Vem seis pares de brincos, custou apenas oito reais Inclusive eu tô usando um deles, essa coroa aqui linda Meus olhos sempre vão nos pequenininhos, nos fofinhos Apesar de que nessa loja eu comprei essa opção, comprei não, ganhei da minha mãe É comprido, porém tem essas bolas aqui, eu achei meio... Tinha uma parede de promoções que você levava três brincos grandões, pagava dez reais Minha mãe só conseguiu escolher dois, faltava um, ela pediu pra escolher Então dos grandões, esse daqui foi o que mais me chamou a minha atenção Apesar de comprido, eu acho que ele é um pouquinho mais meio, acho que vai ficar bonito Quem vê nem diz que é baratinho De maquiagem nessa loja eu comprei um blush da Ruby Rose Eu comprei mais na intenção de utilizar como contorno Inclusive o que eu apliquei hoje aqui, ó, achei que ficou lindo É aquela versão de pó maior, ó, ele é um marrom um pouquinho fechado Com tom mediano e ele é muito pigmentado, olha isso Ele é super opaco, dá um acabamento mais natural na pele que dá pra esfumar melhor A única coisa que eu percebi é que ele esfarela muito Então na hora de aplicar tem que se atentar um pouco pra não deixar marcado, não deixar muito intenso no rosto Custou dez reais no varejo, achei o valor ok Depois passei na Lux Makeup, é uma loja de maquiagem que vocês sabem que eu adoro Comprei essa esponjinha de maquiagem aqui no formato de um diamante, né? Acho que é isso Se eu não me engano a Real Techniques tem uma esponjinha nesse formato Ela custou dez reais Ela é dessa marca aqui, ó, Real Love É uma marca que vocês encontram em lojinhas de bijuteria, lojinhas tipo Miss Biju Essas lojinhas de make baratinha Elas são bem macias Essa aqui inclusive tá úmida porque eu já utilizei e acabei de lavar Eu comprei mais na intenção de aplicar corretivo, já que ela tem essa ponta aqui bem definida Só achei que não funcionou tanto pra espalhar o corretivo Devido a essas pontas que ela tem aqui Que ao espalhar parece que ela tá retirando o produto Eu não sei se é porque ela estava muito úmida Eu acabei gostando mais dessa bundinha dela aqui pra espalhar porque ela é mais reta Ainda na Lux Makeup, comprei um par de cílios Que são os cílios que eu tô utilizando nessa maquiagem Cílios dessa marca aqui, Hello Mini Custou apenas cinco reais Eu achei que eles lembram um pouco os cílios da Kiss New York Os fios são mais naturais, mais espaçados Dá aquele efeito mais natural Parece que os cílios são seus E eu particularmente gostei até o momento Tá tudo certo aqui Comprei esse lápis da Bella Femme Que se chama The Color Black É um lápis dois em um É um lápis preto grosso Bem pigmentado, ó O qual do outro lado conta com um mini pincel, digamos assim Que segundo a atendente disse pra mim Que serve pra esfumar Ó E foi exatamente dessa forma que eu tentei usar hoje aqui, ó Gente, a raiz dos meus cílios Também apliquei esse lápis na linha d'água E até agora não escorreu E veio com um pontador pra não dar dor de cabeça, né Na hora de apontar um lápis grosso desse aqui Infelizmente eu perdi a nota da Lux Makeup E tem alguns produtos aqui que não estão com a etiqueta Mas se não me falha a memória Não passava de 10 reais Finalmente comprei meu primeiro batom líquido da Mahave Esse tom, inclusive, era um tom que eu já tava de olho no Instagram um tempo É um nude que se chama Avelã Inclusive é o batom que eu estou nos lábios Batom se chama Batom Líquido Comfort Mahave Essa embalagem bonitinha Vou aplicar aqui o tom pra vocês verem, ó Ele fica bem sequinho, bem mate nos lábios Não transfere Deixa o dedinho um pouquinho marrom, mas coisa leve E eu sinto ele sequinho nos lábios Porém confortável realmente Não é aquela secura E eu adorei tanto a tonalidade quanto a pigmentação Já na primeira aplicação eu senti que ele deu uma uniformizada Último produto e o mais maravilhoso Olhei e falei, meu Deus, ele é lindo Que é a paletinha de iluminador Luxury Illuminator Da Louis Ansi Olha essa paletinha que linda É uma paleta com 6 iluminadores Com uma apresentação bem sofisticada 6 tons de iluminadores bem versáteis Bem diferentes Acredito eu que dê pra utilizar até como sombra pros olhos Esse aqui é o marronzinho Vem esse aqui bem claro Inclusive eu tô utilizando esse É esse Life aqui que tem o fundo uva Mas bem levinho, ó Não dá nem pra ver direito Aqui em cima tem o Lucky Que é um, olha, um dourado Gente, esse é bem pigmentado Tem esse que é meio rosado Olha esses mais claros Estão super pigmentados E tem esse aqui que é mais bronze Mais cobre Olha Essa maquiagem eu apliquei o Light Esse aqui que é o mais clarinho E olha, gente, o resultado Confesso que eu adorei Paguei R$25,00 nessa paletinha Se vocês quiserem resenha específica Só com essa paleta Deixa aqui nos comentários Que eu volto com um vídeo Só mostrando a pigmentação A aplicação Também passei pela loja do Chapéu E lá eu comprei dois produtos De uma mesma marca Foi a base líquida efeito mate Da City Girl Inclusive fiz uma enquete no Instagram E a maioria apoiou a compra desse produtinho Inclusive pediram resenha Ela diz que é uma base de longa duração Hidratação intensa Efeito natural Filtro solar Oil free Efeito mate Base líquida Ela diz ser uma base líquida Mas vocês vão ver, ó Até ruim pra sair A textura É muito cremosa Eu acho que é uma das bases mais cremosas Que eu tenho Vou passar longe de base líquida Essa linha de bases Dessa marca Conta com apenas três tonalidades Eu comprei o tom 1 Que no caso Como vocês podem ver É um tom que ficou melhor No meu tom de pele Tô utilizando ela hoje Já adianto pra vocês Que me decepcionou Horrores Pensa no perrengue Pra aplicar E tentar uniformizar Uma base no rosto Visualmente a pele tá bonita Até pessoalmente Aqui olhando no espelho O efeito completo Da maquiagem tá bom Porém que Pra chegar nesse efeito Gente Eu tive que carregar Um pouco mais no corretivo Um pouco mais no pó Porque infelizmente Essa base não adere no rosto De jeito nenhum Chegando bem de perto Aqui no espelho Eu percebo que tem partes Do meu rosto Que estão falhadas Que a base não está Uniforme Que ela não aderiu direito Ainda bem que foi baratinha Paguei 13 reais E 10 centavos Nessa base Infelizmente A minha experiência com ela Não foi das melhores Ela marca as linhas De expressão Evidencia os poros Deixa um aspecto De pele mais envelhecida Até porque Ela não adere direito E adianto pra vocês Que é uma base Que eu não compraria De jeito nenhum Mais uma vez Minha posição aqui Sobre esse produto Não é querer crucificar A marca Longe disso A gente tá aqui Apenas pra compartilhar A experiência E o fato verídico Do que a gente sente Do que a gente observa De resultado dos produtos Como eu não conheci a marca Comprei logo dois produtos Já que nessa loja Tinha uma infinidade De produtos Dessa linha Daí que eu comprei Esse kit de contorno E iluminador O número dessa palheta É a cor A Esse aqui é um marrom Meio acinzentado E esse é um marrom Mais clarinho Provavelmente eu use Como blush O iluminador Mais branquinho Mais pérola E o iluminador Já gostei Eu achei ele bem cintilante Estava dez e sessenta e quatro Em cima da etiqueta De quinze e vinte Na hora que eu paguei Não prestei atenção Inclusive eu só analisei Essa questão Agora antes de gravar o vídeo Então infelizmente Paguei mais caro E comprei justamente Pelo preço que eu tinha visto aqui De dez e cinquenta e quatro Olha aí E olha que eu sou uma pessoa Super ligada no caixa Quando tô passando compras Seja no mercado Ou seja É qualquer coisinha Eu sempre fico de olho na tela Porque não prestei atenção E pra finalizar Fiz duas comprinhas na Rene Encontrei o corretivo Age of Rides Da Maybelline É aquele corretivo Que vem com uma borrachinha Ficou super famoso Alguns anos atrás Que ele tem realmente Uma cobertura bacana Seu acabamento é mais sequinho Uma textura mais fininha A minha cor é Light Pele E esse eu encontrei Por sessenta e nove e noventa Porém é o valor Que eu já imaginava Pra esse produto aqui Até porque é da primeira vez Que ele apareceu aqui no Brasil Pra quem não sabe Ele tá retornando mais uma vez Lembro que logo no início do blog Quando eu tava começando Eu encontrava ele pela drogaria Pela farmácia E não dava muito confiança Depois eu fiquei igual uma doida Só consegui comprar pelo Ebay Utilizei ele hoje também Inclusive graças a ele Que eu consegui dar um jeito Nessa pele Porque a base realmente Tava acabando com a minha maquiagem Postei uma enquete lá no Instagram E a maioria concordou Pela resenha Então logo em breve Mostro aqui pra vocês Será o próximo vídeo E lá também comprei uma esponjinha Essa daqui foi R$19,90 Essas esponjinhas Ficam bem na fila Na hora que você vai pro caixa Já pra te induzir a compra Acabou me induzindo Ela é arredondada Nas duas pontas Porém o topo Desse lado aqui É mais achatadinho A textura dessa aqui Da China É um pouco mais macia Do que ela Mas vamos testar Eu adoro esponjinha Não sou tão viciada Mas ultimamente Não sei se é esse acabamento Mais natural Cada dia que passa Eu gosto ainda mais Da maquiagem natural Maquiagem leve E daí que eu acabo Me apegando Vou vendo a esponjinha Vou adquirindo Inclusive já tô de olho Naquela esponjinha da Mariana Saad Se alguém souber Onde tem Porque eu já procurei No encontro de jeito nenhum E acabou os produtinhos Gente Essas foram as minhas comprinhas Espero que vocês tenham gostado De conferir Não se esqueça de deixar aqui Se eu gostei Se você gosta desse tipo de vídeo Lógico que não é toda hora Que eu compro Eu me seguro às vezes Porém é aquilo né Tem vezes que não tem como Pra manter esse trabalho aqui Divulgando pra vocês Seja experiências ou teste Tem que tá investindo Tem que tá comprando Não que eu queira Que vocês tenham comprando tudo Porém vocês façam uma análise Prévia De produtos que talvez Mereçam a sua atenção Mereçam o seu investimento Caso você precise Então é isso Eu vou ficando por aqui E fiquem ligadas Nos próximos vídeos Que vai rolar resenha De algum desses produtos Um grande beijo Fique com Deus E a gente se vê no próximo vídeo Tchau, tchau